Música Em Teresina está aberta a visitação pública à exposição Contabilidade, um balanço da história, no piso superior do Teresina Shopping. A mostra faz parte do projeto Museu Itinerante da Contabilidade e tem o objetivo de retratar a escala evolutiva da contabilidade desde o início da civilização até os avanços tecnológicos do mundo contemporâneo. Estamos recebendo aqui no estúdio da TV Assembleia o presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Josafan Bonfim, que vai falar um pouco mais sobre essa mostra. Boa tarde, presidente, seja bem-vindo. Então, o que contempla, presidente, essa mostra que está aí aberta à comunidade? Boa tarde. Na realidade, ela faz um retrato na fase embrionária da contabilidade, quando iniciou a contabilidade, através da criação do Conselho de Contabilidade em 1946, através da Lei nº 9.295. Mas ela vem, o que ela está retratando, vem resgatando muito antes da regulamentação da profissão. Quer dizer, são imóveis, utensílios, a fase de escrituração contábil ainda, manuscrita, na pena, inclusive, né? Você vê obras lindíssimas lá, com livros volumosos, tudo feito à pena, né? É, realmente, é uma oportunidade única para a classe contabilidade piauiense, principalmente os estudantes, de oportunizar, de conhecerem essa mostra, que nós fomos realmente agraciados. O Conselho Regional de Contabilidade do Piauí foi um dos escolhidos para essa mostra e, graças ao Teresina Shopping, nos proporcionou essa oportunidade, né? Então, quer dizer, presidente, é o evento do Conselho Federal, né? Qual a importância, qual a diferença que faz para os profissionais e para a sociedade conhecer a história de como a contabilidade foi desenvolvida ao longo do tempo? Exatamente, é uma oportunidade muito importante, porque a contabilidade, até a década de 90, ela era feita toda praticamente manual, né? Com a tecnologia da informação, tudo evoluiu. Hoje se faz os registros, a rapidez tremenda, muitas vezes, até quem não conhece a contabilidade, talvez consiga fazer algum registro. Mas, na realidade, a profissão é privativa do contador. A tecnologia que nós temos hoje, permite que você, com um simples toque de tecla, você tira um balacete, quando antes você ia para as máquinas manuais, ia somar manualmente, às vezes, na época até que não tinha nem máquina. Eu, pelo menos, alcancei um período em que o livro diário, que é o principal livro da contabilidade brasileira, era copiado à mão com um produto chamado gelatina, quer dizer, coisa muito antiga, né? Hoje não, nós temos uma facilidade muito grande, né? Sistemas online, rede... Hoje, os livros, inclusive, já são digitais, você já registra digitalmente o livro, você não precisa ter nem ele mais em arquivo, né? Você registra, esse livro vai para a Receita Federal, através da ajuda comercial do Estado, e já fica lá. Hoje, você não precisa nem ter ele impresso na sua empresa, né? Agora, presidente, o que é preciso fazer para participar, então, desse evento? Não, a amostra lá está aberta ao público, não se paga nada. É um momento belíssimo para se conhecer todos esses artefatos, essas máquinas antigas. A primeira carteira do contador está lá, né? Porque a profissão foi regulamentada em 1946, mas o dia do contabilista já vem de 1926, criado pelo senador pernambucano João Lira, né? Mas ela só foi ser regulamentada em 1946, né? Então, é um momento ímpar que nós temos de conhecer isso. Inclusive, faculdades estão levando alunos para assistirem a aula lá, né? Até que dia fica aberto? Vai ficar aberto até o dia 17 de novembro, porque são muitos dias lá de exposição da classe contábil, de um modo geral, né? Então, nós temos profissionais, professores de contabilidade, alunos, todos envolvidos, de fato, nessa iniciativa? Ah, sim, todos envolvidos, professores, principalmente, que estão convocando seus alunos, né? Tem deles que vão, inclusive, botar tarefas que vão valer como prova, né? Estão fazendo vídeo lá dentro, fotografando, né? Porque é realmente um momento inédito para a classe contábiliense ter à disposição um museu desse, que só fica lá em Brasília, no museu, na sede do Conselho Federal de Contabilidade. É preciso que se diga, que os profissionais saibam, que o Conselho Federal de Contabilidade em Brasília, quando você o conhece, você é profissional contador, você fica orgulhoso de ser contador, porque nós temos uma sede com 13 andares, inclusive, uma é só para o museu, que fica ao lado do prédio da OAB, e imponente o tanto quanto da OAB, talvez até mais imponente, né? Então, nós, às vezes, profissionais contados, não sabemos dar o devido valor à nossa profissão. Mas hoje, nós estamos, nós somos a segunda profissão mais procurada no país. Acaba de sair uma pesquisa agora, que a profissão contábil vai ser a melhor remunerada em 2017. Isso era uma conquista que nós há muito tempo almejávamos, né? Faltava esse reconhecimento da sociedade, que agora, graças a Deus, está chegando. Presidente, como é que o senhor se sente como profissional aí, já de uma carreira consagrada de muito tempo, em ver esse resgate da profissão? Ah, eu me sinto muito feliz. Eu que passei por esses momentos difíceis, que passava madrugadas e mais madrugadas trabalhando, procurando um centavo no eu no balancete, né? Porque você teria que somar tudo manualmente, e hoje não tem mais isso, o sistema realmente gerou um balancete em tempo recorde. Eu me sinto feliz em ter essa oportunidade de mostrar aquelas pessoas que não passavam por esse momento para saber o tanto quanto é importante a profissão dele. Então, eu realmente me sinto um privilegiado em estar passando por esse momento na condição de presidente do conselho. Até porque o conselho de contabilidade do Piauí hoje passa por grandes conquistas. Nós conseguimos trazer agora para o Piauí o primeiro mestrado de contabilidade do Piauí. Nunca ninguém imaginou que nós conseguiríamos trazer o mestrado para o Piauí. Hoje nós estamos com o mestrado de primeiro nível, uma das melhores faculdades do país de mestrado. Então, nós estamos reformando a nossa sede. Nós estamos lutando junto ao governo do Estado, já temos promessa de conseguir uma vaga no conselho de contribuinte do Estado, como também uma vaga no conselho de contribuinte do município, que também seria uma outra conquista nossa. E o mais importante, a reforma da nossa sede, o DERNA com elevador. E nós temos um vasto programa de educação continuada. A educação continuada é o pilar da nossa administração. Quer dizer, nós profissionais contábeis temos que estar se reciclando a cada dia, a cada momento. Não tem uma semana que nós não temos curso, disponibilizamos curso, seminário, congresso, palestra de todos os níveis para a classe contábil. Porque a atualização tem que ser constante diante das mudanças na realização do país, tributária, a nível estadual, municipal e federal. Presidente, o senhor falou que hoje a contabilidade é a segunda profissão mais procurada. Mas a formação de profissionais tem acompanhado essa demanda? Tem. Hoje, inclusive, aqui no PIAI, nós contamos com mais de 32 cursos de ciências contábeis. Faculdades muito boas, que realmente deixam os alunos muito bem preparados. A federal é a base de tudo, mas nós temos faculdades aí particulares, belíssimas, com boa estrutura. Então, hoje, o profissional, quando vai fazer o curso, realmente sabe das condições e do futuro que eu espero. Porque se ele realmente se dispuser a estudar, porque não é só concluir o curso, é continuar se reciclando, estudando e se modernizando. Porque a ciência contábil é uma dinâmica, né? Ela, cada dia, ela se renova com as demais profissões do país. Como tem sido a aplicação do exame que permite o exercício da profissão? Como é que ele tem, de fato, sido satisfatório? Tem selecionado bem os profissionais? Ela é muito oportuna, essa pergunta. Eu estava esquecendo, inclusive, de falar. É, veio boa hora. Porque, muitas vezes, a sociedade não sabe que nós, profissionais contábil, para exercer uma profissão, temos que passar por um exame suficiente, o tanto quanto o advogado, né? Só são as duas profissões que têm esse exame, né? Lá chama exame da ordem e o nosso é exame de suficiência. Então, tem melhorado bastante o nível, né? Inclusive, o nosso índice de aprovação era inferior ao da OAB, porque mostrava o grau de dificuldade das provas. E ainda, realmente, está muito difícil. O índice de aprovação precisa melhorar bastante. Para isso, as faculdades estão investindo bastante, né? Dos seus currículos, para a hora que os alunos consigam lograr êxito no exame suficiente. Isso é um espetáculo, esse exame suficiente ali. Ele veio, realmente, para separar os melhores, né? Mesmo com a evolução tecnológica, ainda é uma profissão desafiadora? É desafiadora, sim. A profissão contábil é desafiadora. Até porque a crise econômica que o país passa requer, cada dia mais, que o profissional contábil desenvolvou, principalmente na parte da área financeira e na parte de TI. Isso exige muito da parte de TI. Hoje, toda a nossa contabilidade, ela está sendo digitalizada, quer dizer, ela vai toda para o banco de dados da Receita Federal. Para isso, você vê a grande responsabilidade do contador, né? O contador, eu sempre digo, o contador é para as empresas e para algumas pessoas físicas, é como o médico, é para o ser humano, né? É muito importante a ciência contábil, de um modo geral. Onde tem penetrado a contabilidade no mercado, na conjuntura atual? Em que áreas é possível perceber a atuação do contador? Ela é muito versátil, é muito dinâmica. Na área pública, nós temos que ter a figura do contador público, do controlador. O ideal é que todo o ente público tivesse um sistema de controle interno, que teria, obrigatoriamente, que seja um contador. As prefeituras, o Ministério Público já vem há muito cobrando isso, que todas as prefeituras tenham um sistema de controle interno, que é um controlador, mas que sem o profissional da contabilidade. Muitas vezes, sem conta a prefeitura, com o administrador, com o advogado, na realidade, é privativo de um contador. E, na área privada, nem se fala. Os escritórios de contabilidade, o contador empregado da própria empresa, o auditor, que é uma profissão belíssima, que exige... Contador rural. Contador rural. Na área financeira, o analista financeiro, o consultor. Hoje, todas as empresas, além de ter o contador, ele tem um consultor que também é contador, porque, às vezes, ele já vai opinar, sugerir. Hoje, o contador não é mais aquele arcaico, que era chamado guarda-livro. Hoje, ele fornece informações ao empresário e ao gestor público para a tomada de decisões importantes. Então, o bom empresário, ele deve tomar essa decisão tomando, por base, os relatórios contábeis, a orientação do seu contador. Será que o senhor convidasse as pessoas para participarem dessa exposição? Ah, sim, muito importante. Eu queria convidar a classe contábil, de um modo geral, profissionais contábil mesmo, experientes, que saibam tudo da contabilidade, que vão até o Teresina Shopping, visitar. É um momento importante, descontração. Os estudantes também, muito importante. A classe contábil, de um modo geral. E outros que não sejam contadores. É muito curioso. Eu estive lá sábado e domingo e eu vi pessoas que não são na área contábil que se interessam ver aquelas máquinas antigas, né? Que só passaram pelos seus avós. Eu, bem que sou bastante maduro, tem máquinas lá que eu não conheço, né? E há algumas eu trabalhei com elas, né? Mas, graças a Deus, acompanhei a evolução tecnológica e hoje me sinto um cara atualizado. Tá aí, então. Muito obrigado. O presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Josafan Bonfim, sucesso lá, presidente. Muito obrigado pela sua oportunidade. Muito obrigado mesmo. Nós é que agradecemos. Até a próxima.